O dia caminhei na direção que acho certo Cheio de incertezas, comigo desonesto Todo mundo tem um lado lindo e perfeito Ninguém faz tudo certo, o medo foge do incerto e me perco Aprendi a relaxar e ser menos tirano Descobri que não sei viver sozinho Dói perceber que estou errado Preciso saber como funciono aos meus passos Em meio a tudo isso encontrei teu coração Vontade de viver que me domina Em meio a tudo isso que senti tua paixão Fazer o que me tomava, esvazia Quero você do meu lado Ouça bem, o que digo e o que faço é pra te querer Veja bem, não deixe de que as meditadas nos vão ter Sinta bem, você no meu abraço Eu sinto bem, deixa entrar no teu coração Um dia caminhei na direção que acho incerto Cheio de incertezas, comigo desonesto Todo mundo tem um lado lindo e perfeito Ninguém faz tudo certo, o medo foge do incerto e me perco Aprendi a relaxar e ser menos tirano Descobri que não sei viver sozinho Dói perceber que estou errado Preciso saber como funciono aos meus passos Em meio a tudo isso encontrei teu coração Vontade de viver que me domina Em meio a tudo isso que senti tua paixão Fazer o que me tomava, esvazia Quero você do meu lado Ouça bem, o que digo e o que faço é pra te querer Veja bem, não deixe de que as meditadas nos vão ter Sinta bem, você no meu abraço Eu sinto bem, deixa estar no teu coração Ouça bem, o que digo e o que faço é pra te querer Veja bem, não deixe de que as meditadas nos vão ter Sinta bem, você no meu abraço Eu sinto bem, deixa entrar no teu coração Deixa estar no teu coração E gravando Continua? Vai, vai Que coisa Isso Anda suave, abre o braço Opa Ouça bem, o que digo e o que faço é pra te querer Veja bem, não deixe de que as meditadas nos vão ter Sinta bem, você no meu abraço Eu sinto bem, deixa estar no teu coração Ouça bem, o que digo e o que faço é pra te querer Veja bem, não deixe de que as meditadas nos vão ter Sinta bem, não deixe de que as meditadas nos vão ter